O jogo é batatinha frita, um, dois, três. Os jogadores vão poder avançar durante o tempo em que a boneca estiver dizendo Batatinha frita, um, dois, três. Vamos começar o jogo! Batatinha frita, um, dois, três. Batatinha frita, um, dois, três. Batatinha frita, um, dois, três. Sobe com a bunda, um, dois, três. Eee, mas que bunda, um, gulú. Se tu para na frente novinha, sabe que eu vou te empurrar de novo. E se tu jogar na hora errada, tu vai perder a regra do jogo. Um, dois, três. Desce com a bunda, um, dois, três. Desce com a bunda, um, dois, três. Parou, sobe com a bunda, um, dois, três. Sobe com a bunda, um, dois, três. Eee, mas que bunda, um, dois, três. Eee, mas que bunda, um, dois, três. Eee, mas que bunda, um, dois, três. Se tu para na frente novinha, sabe que eu vou te empurrar de novo. E se tu jogar na hora errada, tu vai perder a regra do jogo. Eee, mas que bunda, um, dois, três. Tchau, tchau.